Um pouco de segurança Um pouco de tensão que dá sempre, né? Mas estou confiante E promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonado Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto ao marco do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olhe nos meus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Até chego a imaginar Que não quer me enganar E me ama de verdade Mentes tão bem Valeu, a gente conversa mais tarde Valeu, a gente conversa mais tarde